Bolo japonês 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 Como rechear seu bolo japonês Ingredientes do recheio Duas caixas de creme de leite para chantilly Uma xícara de açúcar Dez ou quinze morangos dependendo do tamanho Uma colher de açúcar refinado para confeitar Modo de preparo Bater o chantilly com açúcar e reserve Corte uns cinco morangos Aí reserve Desenforme a massa e corte no meio Depois de fria, coloque o chantilly batido na parte de baixo do bolo Uns dois centímetros de chantilly Depois coloque os morangos picados Cubra todo o chantilly com os morangos Coloque a outra parte do bolo com cuidado para não quebrar a massa Cubra com chantilly morangos Decore do seu jeito Você também pode servir seu bolo com qualquer tipo de geleia de frutas Que fica uma delícia E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.